Olá, pessoal! Neste vídeo nós falaremos um pouco sobre a vida de Jesus Gonçalves, o poeta das chagas redentoras. Bom, o primeiro fato interessante a se comentar, que talvez muitos de vocês acabem se perguntando, é sobre o nome de Jesus. Segundo o seu biógrafo, Eduardo Carvalho Monteiro, ele foi registrado como Jesus Gonçalves, no cartório da cidade de Botucatu, estado de São Paulo, e não existe nenhum registro de mudança do seu nome em vida. Porém, por um pedido do próprio espírito, já desencarnado, foi acrescentado o assento, passando então ele a ser chamado Jesus, pois ele se considerava indigno de ostentar o mesmo nome do Cristo. A história do nosso homenageado é repleta de lances emocionantes e fatos que nos levam a refletir nas leis de causa e efeito, bem como na misericórdia e na benevolência de Deus para com todos nós que somos seus filhos. Jesus, em sua última encarnação, veio preparado, depois de séculos, aprendendo nas mais variadas experiências, para ser um líder em todos os campos onde atuava. E realmente, sua postura, seriedade, bom caráter e retidão faziam com que todos aqueles que se aproximassem dele pudessem sentir a nobreza e grandeza de sua tarefa naquele momento. Ele trouxe também para essa encarnação uma pesada bagagem de resgates, que em seu planejamento reencarnatório lhe foi possível traçar. E se saiu muito bem diante de todas as expiações e provas que se impuseram a ele no decorrer dos seus 45 anos de vida. O movimento espírita conhece muito pouco sobre Jesus Gonçalves e esse é um dos motivos que estamos trazendo esse vídeo para despertar a curiosidade em vocês de pesquisarem mais sobre o apóstolo de Pirapitingui. Então, eu peço já a vocês que deixem o like nesse vídeo, compartilhem esse conteúdo com seus amigos, em suas redes sociais e se inscrevam, aqueles que ainda não são inscritos no canal. Vamos ao vídeo? Alarico I Alarico I Alarico I nasceu no ano 370 da Era Cristã na ilha de Pelti, atual Romênia, e foi o rei dos Visigodos entre os anos 395 a 410. Subjugou a Grécia e atacou a Itália, saqueando Roma à frente de seus exércitos, iniciando a queda do Império Romano do Ocidente. Seu exército era conhecido pela violência com que realizava suas incursões sobre os povos dominados. escravizando e causando terríveis sofrimentos e dores por onde passavam. Suas conquistas eram sempre acompanhadas de muitas mortes e terror, quase sempre deixando rastros de incêndio e destruições pelas cidades por onde passavam. No ano 409, pouco antes de Alarico e suas tropas invadirem a capital do Império, encontra-se ali na cidade de Roma, Agostinho, o Bispo de Ipona, que, a exemplo de toda a população, antevia e temia as consequências trágicas da iminente invasão. Superando o seu medo e contra todas as advertências, Agostinho vai até o comandante das tropas dos Godos, o rei Alarico I, em seu acampamento aos arredores da cidade de Roma. Tentar convencê-lo a não cometer o extremo ato de invasão da cidade e poupar o povo das dores e sofrimentos que adiviriam dessa batalha. Agostinho foi tratado de maneira humilhante pelos soldados e pelo próprio Alarico, porém, por uma superstição de que matar um sacerdote traria mal a Gouro, o deixaram vivo e ele conseguiu falar ao rei Alarico algumas palavras que acabaram refletindo numa atitude um pouco mais branda durante o ataque a Roma. Os templos cristãos não foram sequer tocados pelos visigodos, apesar do vandalismo da invasão à capital do Império. Muitos foram salvos se abrigando dentro das igrejas e locais de oração dos cristãos. No mesmo ano de 410, quando invadiu e saqueou Roma, Alarico, fascinado pelo poder e pelas conquistas, parte para a Calábria com a intenção de invadir a África e tornar-se o maior governante da época em todo o mundo conhecido. Porém, após muitas tempestades, as tropas do rei Visigodo se dispersaram e ele morreu. Pouco tempo depois em Conchenza. Alarico I viria a reencarnar como Alarico II e por mais algumas vezes, sempre com a mesma índole dominadora e violenta, buscando conquistas e subjugando aqueles que se colocassem em seu caminho de dominação. Pouca evolução se podia notar naquele espírito, até que em 1585 ele reencarna na França, agora na roupagem de Armand Jean Duplesse Richelieu, que ficou conhecido como Cardial Richelieu, um dos mais notáveis estadistas franceses do regime monárquico, que foi odiado e temido por todas as camadas da sociedade. Por 18 anos, foi não só o homem mais poderoso da França, incluindo-se o rei, como também o árbitro da política europeia. Doente, com o corpo tomado por tumores e diagnóstico desconhecido, em dezembro de 1642, volta para a pátria espiritual o espírito de Alarico Richelieu, sofrendo menos pelas dores físicas que a doença lhe causara nos últimos tempos e mais pelas dores morais causadas pela forma como agia e pelo seu espírito incauto e indisciplinado nas leis da natureza. Pesava sobre aquele espírito a carga dolorosa das carnificinas, dos saques, das traições, dos flagrantes desrespeitos à vida humana que marcaram suas passagens pelas hostes bárbaras e que urgiam ser resgatados. E assim, em 12 de julho de 1902, no então pequeno vilarejo de Borebi, região de Agudos, estado de São Paulo, nasce Jesus Gonçalves. Desde muito cedo, ele enfrentaria duras provas que lhe serviriam para burilar o espírito e resgatar vultuosos débitos de encarnações pregressas. Com três anos de idade, perde sua mãe, Dona Josefa Mendes. O pai, um trabalhador do campo, muito humilde e pobre, lutava para sustentar a família. Quando tinha 14 anos de idade, toda a sua família se emprega em atividades temporárias no campo, trabalhando com serviços braçais na fazenda Boa Vista. Seu tio, Antônio de Arruda, inicia-o na arte da música e o garoto já ensaiava os primeiros acordes num desgastado baixo de sopro, juntamente com outros companheiros de Borebi. Existem relatos de que já naquela época, em sua adolescência, Jesus já demonstrava um forte espírito de liderança e que uma forte personalidade o diferenciava dos demais colegas. E assim, ele cria a bandinha de Borebi e passam a se apresentar em quermesses e pequenas festividades da localidade. Com 17 anos de idade, o jovem arroja-se a novos rumos que lhe permitam dar maior impulso aos seus anseios de realização. E muda-se para a cidade de Bauru. Frequentou ali aulas no colégio São José, porém, não chegou a tirar o diploma do ginásio. Pode-se dizer que Jesus era um autodidata, pois desde as primeiras letras, aprendidas com o tio em Borebi, ele nunca terminou um curso regularmente e mesmo assim tinha uma caligrafia perfeita e se expressava muito bem fazendo contas, falando e escrevendo. Por volta dos 20 anos de idade, Jesus consegue o emprego de tesoureiro da prefeitura de Bauru. Apesar de seus poucos estudos, o seu carisma, sua personalidade marcante e sua liderança notada, angariava o respeito e a confiança de todos ao seu redor. Conhece então Teodomira de Oliveira, uma viúva que já tinha duas filhas, Nereia e Lígia. A afinidade foi imediata e logo consorciam-se. O casal viria a ter ainda outros quatro filhos, Jaime, Jandira, Helena e Carlos. Poucos anos depois, a cometida de tuberculose, a esposa de Jesus desencarna, o deixando nessa época com 28 anos de idade, viúvo e com seis filhos para criar, sendo o menor Carlos, com apenas três anos. Apesar dos dissabores e das dificuldades, ele destaca se no ambiente de trabalho e na vida social de Bauru, por ser extremamente afável e simpático. Jesus era clarinetista na banda da prefeitura de Bauru e também se dedicava ao teatro, sendo diretor, ator e geralmente o autor dos textos das peças que encenavam. Alguns espetáculos ficaram famosos, sendo representados em salas de teatros e cinemas de Bauru e região. Em paralelo a tudo isso, ele também tinha um grande amor ao jornalismo, embora o seu pouco estudo trazia consigo uma bagagem literária de outras vivências, e sempre arrojado e inspirado, conseguiu engajar-se nas funções de articulista do Correio do Noroeste e do Correio de Bauru. Alguns artigos seus, em formato de prosa e poesia, eram também publicados em outros diários da região. Com seis filhos para proporcionar o sustento, Jesus luta incansável e galhardamente cumprindo essa missão e recebe o apoio de uma vizinha. Anitta Vilela acaba cumprindo o papel de dona de casa no lar da família e envolve assim o coração de Jesus Gonçalves. Ocorre então o casamento que viria a ser para ambos uma trilha de testemunhos de renúncia e abnegação. Jesus começa a perceber que em seu braço direito se formam pequenas manchas e tubérculos em suas orelhas. Decide procurar o médico e o diagnóstico chega de maneira arrasadora. Ele era portador do mal de Hansen ou como antigamente era conhecida a lepra. E para nos situarmos naquela época essa moléstia não tinha cura e nem tratamento. Os portadores eram isolados em asilos colônias para se evitar a contaminação. E o preconceito por parte da sociedade e das próprias famílias para com os doentes era gritante pois em estágios mais avançados ocorriam deformidades e mutilações que marcavam de forma horrível os leprosos. Para Jesus aquela notícia chegou de forma muito impactante pois ele sempre se sentiu um homem cumpridor de seus deveres com a família e com a sociedade e não achava que merecia um sofrimento daquele tamanho. Ele não conseguia entender mas a programática reencarnatória cobrava-lhe pesado mas justo tributo. Seria muito difícil enfrentar a nova situação. apesar de todo o dinamismo e ações voltadas ao bem de que a vida de Jesus estava revestida um imenso vazio o acompanhava. Ele não acreditava em Deus era ateu e essa nova condição da moléstia iria acentuar no início a sua condição de total descrença em um ser superior. Então no auge de sua vida produtiva antes de chegar aos 30 anos de idade ele se vê na condição de ter que se aposentar prematuramente e é afastado do emprego na prefeitura de Bauru. Vai com a família para um sítio nos arredores da cidade cedido por um amigo que se compadece de sua situação. Ali ele se entregava a lavoura plantando melancias e outras frutas tentando aliviar o sentimento que a doença lhe trazia. Porém em pouco tempo ele é obrigado a se isolar totalmente da sociedade conforme era o procedimento da época para os portadores da lepra. Se instala resignado então no ano de 1933 no asilo colônia Aymorés da cidade de Bauru. Ali Jesus se depara com a dura realidade de todos aqueles que iguais a ele enfrentavam a terrível doença das mutilações e corpos deformados mas acima de tudo a doença daqueles que eram afastados da sociedade. Apesar das revoltas e frustrações seu espírito nunca se deixou sucumbir ante a ociosidade e o desânimo. Líder por excelência modelo de homem correto e cumpridor dos seus deveres tolerante e calmo no breve tempo que esteve internado em Aymorés cultivou sinceras amizades. Manteve-se à frente de diversas iniciativas como a fundação do jornalzinho interno O Momento Escreveu e interpretou muitas peças teatrais Participou da criação da Jazz Band de Aymorés e da equipe de futebol Graças aos seus talentos e ao seu espírito empreendedor ele grangeou a simpatia da direção do asilo colônia e assim conseguiu que sua esposa apesar de não ser portadora do mal de Hansen fosse residir com ele ali Jesus tinha dores terríveis no fígado já por complicações da moléstia e ficou sabendo que o asilo colônia da cidade de Guarulhos possuía melhor assistência do que o Aymorés e tentou por diversas vezes a transferência porém suas solicitações sempre ficavam paradas na mesa do diretor do Aymorés que não queria perder o seu mais ativo e cooperante interno depois de um tempo Jesus desconfiado do que pudesse estar acontecendo com os seus pedidos de transferência através de um estratagema consegue fazer a sua solicitação chegar ao destino e tem a sua transferência autorizada contra a vontade do diretor do sanatório de Bauru porém durante a viagem as dores de Jesus se tornam intensas que tiveram que fazer uma parada na cidade de Itu no asilo colônia de Pirapitingui para que ele fosse consultado e medicado o diretor daquele sanatório conhecendo já a fama de Jesus o convence a ficar ali prometendo as melhores condições possíveis para que ele tivesse o tratamento acontento para o seu caso pouco tempo de sua chegada a Pirapitingui todos ali já o enxergavam como um líder a ponto de muitos o chamarem de mestre cedo reconheceram nele um homem um tanto diferente dos demais internos de caráter reto e íntegro amante da ordem da disciplina e dos bons costumes logo perceberam que Jesus era alguém predestinado a deixar na história do hospital seu nome marcado com letras de glória assim como em Aimorés ali ele funda uma jazz band toma a frente do time de futebol e das produções teatrais sendo diretor ator autor das peças encenadas também funda o jornal interno o nosso jornal e consegue com a ajuda de internos e de um técnico da cidade de Itu fundar a Rádio Clube Piratidinga existente até os dias atuais ali naquela colônia mas ele ainda se mantinha duramente revoltado o conselheiro de todos o arrimo dos deserdados o amparo dos aflitos o amigo das horas difíceis exteriormente seguro mas interiormente vulnerável incompleto e mais do que nunca irrealizado Ninita uma interna da colônia que estudava o espiritismo conta que ficava muito entristecida diante das blasfêmias de Jesus Gonçalves ele expelia pelos lábios a grande indignação que lhe habitava o coração contra o Cristo e contra Deus ao ver o seu corpo e dos amigos consumindo-se pela incurável moléstia até que um fato viria mudar toda essa revolta de Jesus sua companheira querida Anitta Vilela que tantos testemunhos de amor lhe havia dado e depois de uma união de 12 anos 11 dos quais em asilos de Hansenianos finda a sua existência na terra vitimada por dura e impiedosa moléstia um câncer de útero no velório do corpo de Anitta ocorre um fato surpreendente e que deixou a todos perplexos uma jovem de 17 anos Mafalda que há poucos dias havia se casado com Jaime o filho mais velho de Jesus tomada de terror e espanto dizia estar vendo o corpo astral da falecida diga-se que a moça jamais havia tido contato com fenômenos mediúnicos e era pouco provável que estivesse forjando tal situação uma médium presente no velório consegue acalmar o ambiente ministrando passes e água fluidificada a jovem porém Jesus fica irritado e censura a atitude da médium mas acaba cedendo ao pelo de todos que sensibilizam se com o momento e ouve a mensagem do espírito através da psicofonia da médium velho não duvides mas mais Deus existe a mensagem trazia um teor de confidências íntimas entre Anitta e ele que o ateu Jesus Gonçalves se sentiu extremamente impressionado porém ainda não havia se convencido consultando sua razão foi buscar livros espíritas que explicassem o ocorrido foi através de o céu e inferno de Allan Kardec que se iniciaria a transformação de Jesus Gonçalves porém o fato que culminou com a sua total conversão aconteceria poucos dias depois estava Jesus como sempre as voltas com a sua dor no fígado só que nesse dia ela se apresentava bem mais forte do que de costume então no auge do sofrimento ele resolve chamar por aquele Deus de que tanto falavam e ele se recusava a aceitar pegou um copo de água e disse se Deus existe mesmo dou 5 minutos para que coloque nesta água um remédio que me alivie a dor cravados os 5 minutos foi beber a água e se surpreendeu com o gosto amargo e a coloração modificada da mesma estaria ficando louco seria uma alucinação mas a dor não lhe deu tempo para pensar tomou o líquido e não demorou 2 minutos para que o efeito se fizesse sentir a dor desapareceu como que por encanto agradecido agradecido e espantado Jesus passa a reexaminar suas bases materialistas e nos dias seguintes sofregamente se dedica aos estudos das obras de Kardec Deni Flamarion Bozano e outros completando assim a sua conversão a partir desse momento Jesus dedica todos os dias que lhe restam nesta encarnação para divulgar as luzes do evangelho de Jesus com os esclarecimentos da doutrina espírita já se reuniam ali na colônia alguns internos simpatizantes do espiritismo porém de um certo modo clandestino pois a doutrina não era aceita de maneira livre ainda e Jesus se aproxima desse grupo e começa uma exaustiva campanha para a criação oficial de um grupo espírita dentro de Pirapitingui passa então a corresponder-se com várias lideranças e grupos atuantes no movimento espírita para levantar os fundos necessários ao empreendimento tem início o maior movimento de apoio aos asilados das colônias sanatórios e leprosários do Brasil caravanas se formam para visitas não só a Pirapitingui mas a muitas outras colônias similares donativos começam a chegar e o preconceito começa a ser quebrado no final do ano de 1943 Jesus une-se a nova companheira Isabel Laureano a Ninita que passa a ser o seu apoio para empreender a sua missão espírita junto aos doentes do corpo e do espírito dentre os espíritas que passaram a visitar e contribuir de maneira efetiva com Jesus e seus propósitos podemos citar José de Herculano Pires e esposa Pedro de Camargo Vinícius Romeu de Campos Vergal Julinha Coleysen Zaira Junqueira Pit entre tantos outros e em 16 de dezembro de 1945 com a presença de grande comunidade de amigos espíritas é fundada a Sociedade Espírita Santo Agostinho era um espírito alarico homenageando aquele por quem tinha enorme respeito e que lhe ajudara desde a invasão de Roma pelos visigodos Jesus é eleito o primeiro presidente do recente grupo criado porém pouco tempo lhe resta nesta passagem pela terra pois a Ranceníase já estava em estado avançado lhe cobrando os erros do passado apesar de cega consequência da doença Ninita era extremamente ativa junto a comunidade de Pirapitingui e se desdobra ao lado de Jesus nas atividades doutrinárias e assistenciais da Sociedade Espírita em janeiro de 1947 é lançada a primeira edição do livro Flores de Outono coletânea de poemas e poesias de autoria de Jesus Gonçalves que foi prefaciado por Pedro de Camargo Vinícius é dispensável citarmos aqui o doloroso processo de desencarne de Jesus Gonçalves pois a terrível moléstia não perdoava e por muitos dias ele sofreu com as dores e o corpo já totalmente disforme em seu leito aproximadamente às 11 horas da manhã do dia 16 de fevereiro de 1947 regressa a pátria espiritual Jesus Gonçalves o apóstolo de Pirapitingui e assim com esses traços biográficos nós queremos deixar nossa homenagem ao poeta das chagas redentoras Jesus Gonçalves que aceitou resgatar seus pesados débitos com a própria consciência se dispondo a uma reencarnação de dores e sofrimentos mas acima de tudo de muita resignação trabalho e ajuda aos seus companheiros de infortúnio ele que através das luzes arrebatadoras do evangelho redentor do Cristo e das orientações esclarecedoras dos espíritos através da doutrina espírita nos deixou um legado de obras e acima de tudo de exemplos dignificantes a serem seguidos diante das dificuldades que nos surgem em nosso caminho gratidão Jesus Gonçalves Música 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 Oi pessoal eu espero então que tenham gostado do vídeo e de saber um pouco mais sobre a vida de Jesus Gonçalves a principal fonte que eu me utilizei para a criação desse vídeo foi o livro A Extraordinária Vida de Jesus Gonçalves de Eduardo Carvalho Monteiro da editora Correio Fraterno então aqueles que quiserem saber um pouco mais sobre o poeta das chagas redentoras procurem por esse livro e se aprofundem vale a pena eu estou deixando aí embaixo na descrição do vídeo todas as referências bem como dois links bastante interessantes sobre a vida de Jesus o primeiro é do site notícias espíritas com dados biográficos bastante completos sobre a vida dele e o segundo link é um vídeo da Federação Espírita Paraibana com o título Quem Foi Jesus Gonçalves é uma entrevista com um jovem lá da Paraíba que fez uma pesquisa e comenta detalhes bem interessantes da biografia de Jesus então eu recomendo a vocês que entrem nesses links apreciem os trabalhos aí realizados sobre o nosso homenageado e peço a vocês então também que entrem na área de comentários aqui embaixo e digam o que acharam do vídeo se estão gostando da nossa série de traços biográficos e se tiverem alguma sugestão podem deixar ali anotada que eu vou pesquisar para realizar um vídeo deixem também seu like compartilhem esse vídeo e o canal com seus amigos e em suas redes sociais e aqueles que ainda não são inscritos se inscrevam no canal e para finalizar eu deixo vocês com uma mensagem de Jesus que foi transmitida a Chico pouco depois do seu desencarno Jesus e Chico nunca tiveram um encontro presencial quando encarnados mas trocavam correspondências com frequência e numa dessas missivas Jesus disse a Chico que assim que desencarnasse iria visitá-lo e assim aconteceu Chico conta que ao término de uma reunião na casa da prece ainda em Pedro Leopoldo após a mensagem transmitida por Emmanuel ele viu a porta iluminar-se por um suave clarão era um espírito que lhe pareceu em condições admiráveis além da aura de brilho pálido que o circundava trazia luz não ofuscante mas clara e bela a envolver-lhe certa parte do rosto da cabeça e ao mesmo tempo que uma das pernas surgia vestida igualmente de luz Chico pergunta quem era aquele espírito no qual houve a resposta sou eu Chico Jesus Gonçalves vim cumprir a minha promessa e ver você o médium em lágrimas percebe que o espírito mostrava uma intensa luz nas regiões em que a moléstia mais o supliciara no corpo físico ele quis dizer algo mas as palavras ficaram embargadas em sua garganta pela emoção do momento Jesus então pergunta a Chico posso escrever notícias aos meus amigos de Pirapitingui? então fiquem vocês aí com a primeira mensagem de Jesus Gonçalves depois de ter tido cumprido brilhantemente a sua tarefa junto aos doentes do corpo e do espírito e ter retornado envolto em luz aos planos superiores até o próximo vídeo e fiquem com Deus Aos meus irmãos de Pirapitingui Irmãos cheguei contente ao novo dia e ainda em pleno assombro de estrangeiro jubiloso saltei de meu veleiro no porto da verdade e da harmonia bendizei com Jesus a dor sombria na romagem de pranto e cativeiro nele achareis o doce companheiro para as rudes tormentas da agonia não desdenheis a chaga que depura nossas horas de amarga desventura são dádivas da lei que nos governa as escuras feridas torturantes são adornos nas vestes deslumbrantes que envergamos ao sol da vida eterna ave maravilhosa madrugada que desdobras a luz no céu aberto além das trevas longe do deserto onde a esperança geme incontentada salve resplandecente excelsa estrada sobre o mundo brumoso estranho e incerto que acolhe em paz o espírito liberto na vastidão da abóbada estrelada ó meu Jesus que fiz na noite densa por merecer tamanha recompensa se confundido e fraco me demoro recebe ante a visão do espaço eleito a alegria que vaza de meu peito nas venturosas lágrimas que choro me demoro me demoro A CIDADE NO BRASIL